Noite Fria Pra eu me esquentar Nesse teu corpo tão atente Pra ver você ficar Entre meus braços envolvendo E ouvir você dizer Que está morrendo de feliz Que eu sou pra você Tudo que você sempre quis Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Pra eu me esquentar Nesse teu corpo tão atente Pra ver você ficar Entre meus braços envolvendo E ouvir você dizer Que está morrendo de feliz Que eu sou pra você Tudo que você sempre quis É o forró Mas cruz com leite Mas agora eu tenho uma perguntinha pra você Escuta só Alguém aí já amou na praia, pião E você, Gílio Araújo Pode crer que sim, Larissa Ferreira E é bom demais Que maravilha A cara de pião vem juntinho com a gente, vem se apaixonar Meu amor, não me deixe aqui Por favor, vem Por favor, volte para mim Minha vida, minha vida sem você Tu não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor O meu coração te quer tanto Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saibas que eu sempre quis Fica perto de você E eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Como é que é, pião? Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas É isso aí, Gílio A areia do mar É tão linda ver você toda nua Larissa Ferreira Eu vou, Gílio Eu vou, mas não escolher É só barró Saibas que eu sempre quis Fica perto de você E eu sonho em ser feliz E essa galera massa vai cantar Só pra amarecer vocês É mais um, Gílio Na praia Como é que é? Tchau, tchau Sob o claro Eu não quero ver ninguém parado Diz A areia do mar É tão linda ter você toda nua Demais Na praia Mojos Sob o claro das estrelas e da lua A areia do mar Maria do mar É tão linda ter você toda nua Na praia Mojos Quem gostou pode fazer barulho aí Mas agora ganha sucesso, Gílio É isso aí Todo romantismo de Tiago Sem os teclados Geral Vai cantar comigo assim Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço o que eu sempre quis A galera solta a voz Meu coração Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem pra falar de amor Vamos dançar Vamos dançar forró meu povo Quero por você Quero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calado Mas fico calado Eu quero ser feliz Beijinhos e abraços Beijinhos e abraços Contigo eu faço o que eu sempre quis Meu coração é amor Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordado Sonho acordado E apaixonado Criou coragem pra falar de amor Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Estar em teus braços Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço o que eu sempre quis E o meu coração Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem pra falar de amor Forró Mastros com leite Essa é a nossa vida A nossa irmãzinha Cavalo de pau É bom demais Vamos de mais uma agora Uh Vamos dançar forró, gente Dá-lhe Mastros com leite, pinhão Eita, que galera linda Vem se apaixonar com forró Mastros com leite Solo balançado Chora a sonfolia Uh Não quero ver ninguém parado, vem Chave montado em seu atrasão Chapéu de coro Lace Malão Seu belo charme Me faz cantar Vem Um rosto grande Um rosto grande no calor Que trabalha com o calor Tão toda a dedicação E a galera Oh meu vaqueiro O meu vaqueiro O meu paqueiro Meu vião O meu vião O que é o meu coração Na pista da paixão e valeu, eu vou Eu estou sempre um dia, mas a forma vai deixar até qualquer lugar Eu vou seguindo o meu caminho Agora eu quero ver se essa galera tá afiada de verdade Mastruz com leite, vai deixar baixinho E a galera solta a voz que eu quero ouvir Diz, vocês, o meu banqueiro Vem Solta a voz com astruz com leite Na pista da paixão e valeu, eu vou Tirou, tirou, meu banqueiro Na palminha da mão Eita, na pista da paixão e valeu, eu vou Seu amor, valeu, eu vou Seu valor, valeu, eu vou Ter você, valeu, eu vou Meu banqueiro Seu amor, valeu, eu vou Seu amor, valeu, eu vou Seu você, valeu, eu vou Meu banqueiro Eita, formazão São 33 anos de história Pra você curtir e matar a saudade Vem, vem Ô, Felina Balança, minha filha Show, quem gostou dá um gritão, aê Chega Larissa Ferreira Hoje é Domingo Gili E a galera tira o pé do chão Eita, final Tá chegando melhor mais um louco Eu forró, mastro, escolete E tira o pé do chão, bebê Eu vou começar e a galera continua cantando, beleza? Vai! São João na terra é fogueira, eu sou vocês, vai! Ô, galera massa Dança com a trilha na poeira Isso é que é São João Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Diz! Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria no coração Dessa galera linda Vou pedir Vou pedir Vou pedir Eu São João Eu São João Pra subir Com cada um de vocês Um balão Vem! Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João De novo! Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria Toda alegria Toda energia Hei! No meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria no meu coração Ei! 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 Mastruz! Mastruz! Comedi! Quem gostou faz barulho Oi! É o forró, nós fiz com leite Quando o clavo só vai desculpando Vou de casa, vou praia lá da serra Abra a porta, sinto o cheiro da terra No poliro, no que tal canta o galo Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro, vivo apaixonado Vou forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Sou forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de perto do sertão É o gado comendo na colina Um sorriso na boca da menina E um segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João São Antônio, São Pedro e São José O meu vício, você já sabe qual é Me pergunto se isso for pecado Sou vaqueiro, vivo apaixonado Eu sou vaqueiro, vivo apaixonado Eu sou vaqueiro, vivo apaixonado Vou forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Vou forró, vaquejada e mulher Lasca, meu filho, vamos embora Doutor Charles, meu velho Ô, minha filha Mário Rodrigues Simbora, Simbora Pinho Eu vou forró, vaquejada e mulher Eu vou forró, maçãs com leite Meu prefeito Charles Obrigada pelo convite E a galera mastrozeira vai soltar a voz e cantar bem gostoso comigo Solta a voz e diz Quando estiver só o quê? Tá lindo demais Ah, com você eu vou Por qualquer risada Nada de chorar Eu choro por você Pra ficar com você Dá por qualquer parada Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou A com você eu vou Por qualquer risada Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do seu lado Minhas gatinhas Sou poeira que o vento Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada E aí? Sou alguém que você Raquelzinha, meu amor Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Sou poeira que o vento Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Segura esse sominho gostoso Segura esse sominho gostoso menino Tiago Seno nos meus teclados Marquinhos na guitarra Eu forró amastruz com leite São 33 anos de história De Fortaleza, Ceará, pra todo o Brasil Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Com qualquer estrada Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do seu lado Sou poeira que o vento Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda E aí? Sou poeira que o vento Não tentou Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Eu sou alguém Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Quem tá curtindo Mastruz com leite Faz barulho aí Tem que respeitar o Sergipe, menino Tem que respeitar o Pinhão Eboi, eboi, eboi Eboi, eboi, eboi Eboi, 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 eboi Eboi, eboi, eboi Dá-lhe Mastruz com leite Eboi, eboi, eboi Mastruz com leite Um cavaleiro que foge no meio da noite No meio da chuva, com risco e pulmão No brilho de um raio, um cavalo vai na escuridão Voando, aboiando, um cavalo alado Levando seu cabo pro rei encantado Diabélico cansado, mercado ferrado no seu coração Eboidou, 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 eboidou Fugindo seu cabo, pede o morão Num grito de sorte, no apoio de morte Explode a boiada no seu coração A ponteira se abriu O cavaleiro partiu E na boca da noite Pastros com leite surgiram Eboidou, 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 eboidou Tome forro! Isso aqui é forro! Ô Raquel! De volta! Chega no Mais Uma das Antigas! Chega pra cá, Deise Albuquerque Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero me falar em você Não quero me falar em você Já lembra em um dia eu te amei Me chora por você, por então Por essas e outras razões Vou gritar e esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se sofrer Se chorar Se chorar O que é estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Eu queria estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada De Fortaleza do Ceará Pra todo o Brasil As cruz Com leite Show Show É neném da cor Aqui no sax Ô menino lindo Tá parecendo um biladio No meu sertão tem de tudo De bom que se possa imaginar Tem o sol clareando Lá os cantos aviados Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade e sincero Vai! É mais tudo isso com leite Meu filho Segura a mina! Que usa chapéu de palha Com humildade e sincero O meu sertão chique, chique É a bandeira do Nordeste Tem forró, paquejada Jovem baião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade e sincero Vai! É a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade e sincero Vai! É a bandeira do Nordeste O meu sertão Lampião, ferro lindo De remolidão Cabeça horrível De acolidão Se apagar o lampião De acolidão Vai! É a bandeira do Nordeste O meu sertão Lampião, ferro lindo De remolidão Cabeça horrível De acolidão Se apagar o lampião De acolidão Se apagar o lampião De acolidão É! Eta Mastruz com leite Eta Mastruz com leite Ô BNCastro Que forró é esse minha filha? Mastruz com leite É sim É um forró Mastruz com leite Mastruz com leite Mastruz com leite Vem te vir, não acorde, ô Meu Deus velho do sax Arthur César do Zabumba Eta! Fui um forró Fusado pra hipó, ninguém botou Fui um forró Fusado pra hipó, ninguém botou No forró, ninguém botou No forró, ninguém botou No forró, ninguém botou Ninguém botou O melhor forró do Brasil aqui, viu? Seu Malaquias e Maria Binta Quase mimado Seu Pema na pimenta Zé Caxanga É do Tocador E só toca pá Ninguém botou Ninguém botou No forró, ninguém botou No forró, ninguém botou Ninguém botou No forró, ninguém botou E Carolina chegou também Mas só queria dançar o xê-xê Mas é cachanga, era o toca-do E só tocava Ninguém mudou, ninguém mudou No forró-bordó Ninguém mudou No forró-bordó Ninguém mudou No forró-bordó Ninguém mudou No forró-bordó Tinha pra mais de 500 convidados C777 C777 Tá enganado Ninguém mudou No forró-bordó Ninguém mudou No forró-bordó Ninguém mudou No forró-bordó Um forrózinho desse, meu filho Amanhece o dia Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir Porra, rodó, vem pra cá Oh, mana, deixa eu ir Maninha, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir Porra, rodó, vem pra cá, Caicó Porra, rodó, vem pra cá, Caicó Porra, rodó, vem pra cá, Caicó Porra, rodó O quê? Vem pra cá, Caicó Vou pedir licença Como um vaqueiro tem suas pernas e suas blocas Mesmo sendo forte o coração é um menino Que ama e chora por dentro e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Da arquipancada uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros, sorrinha Perdi um boi naquele dia lá na pista Mais um grande amor surgia em minha vida Daquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada vez que eu derrubava ela aplaudia E eu todo brosa sorria Então começamos um namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Meus planos já estavam traçados em meu coração De tê-la como esposa ao pedir a sua mão Que tristeza abalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão Desprezou-me por eu ser um vaqueiro Pra sua filha só viria um fazendeiro A gente se encontrava sempre às escondidas E vivia aquele amor pro inimigo Cada novo encontro era sempre perigoso Mas o nosso amor era tão gostoso Quero se dizer não fugir pra outras vaquejadas Iriamos seguir Marcamos um lugar pra gente se encontrar Mas a hora marcada ela não estava lá Voltei em um galope Saí cortando o vento Como se procuram a duvilha no relento E tudo em mim chorava por dentro E tudo em mim chorava por dentro Vieram me contar Quem mandaram ela pra longe Hoje o vento se esconde O som do perro que se desfaz O fruto do nosso amor Ela estava a esperar Fiquei desesperado Com tamanha maldade Pensei fazer desgraça Mas me encontrou ver E saí pelo mundo Um vaqueiro magoado Só porque um dia eu me... Oh! 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 Passaram muitos anos E eu pelo mundo E vaquejada e vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a pena Um dia eu fui convidado Pra uma vaquejada Daquela região Pensei não voltava Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era a minha alegria Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como campeão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Ô vocal da galera aí Bora! Uh! 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 Começou a vaquejada Em uma disputa acirrada Eu botava o boi do chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu derrubava o boi E ele sempre em minha frente Chegava o grande momento De pegar o primeiro lugar Os bois eram mais fortes Ele não iria derrubar E só rir comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Pra entrar na pista Quando olhei de lado Isso nunca aconteceu Ai, isso nunca aconteceu O vaque entrou na pista E eu fiquei observa Ela assinava, ela aplaudia E ele o boi a derrubar Derrubou o boi da faixa Ganhou o primeiro lugar Ganhou primeiro lugar Fiquei desconsolado Envergonhado eu fiquei Perdi o grande prêmio Isso até eu nem liguei Mas perder aquele amor Ai, eu não me confortei Ela veio sorridente Em minha direção E trouxe o vaqueiro Pegado em sua mão Olhou nos meus olhos Falo com atenção Falo com atenção Esse é o nosso filho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Como você, um campeão E pela primeira vez Quer a sua bênção Galera de piões Eu choro Que maravilha Posso compensar O maior prêmio Só vocês querem ouvir Deus me deu Faça aquela que a gente gosta vai Vamo lá Eu não quero ver ninguém parado Vamos tirar o pézinho do chão Vem, vem Só bate o escolete Essa menina tá, essa menina Essa menina tá, 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 só o filho é Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filho é Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar, você é o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar, você é o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Se um dia eu te perder, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não treta Se um dia eu te perder, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não treta Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Explodiu meu coração, feito bomba no São João Quando eu deslizei as mãos pelas tuas costas Ai, Robertina! Fui estrelas no salão, rola cheia de balão Seu sangue não se forneira, me canta de paixão Chão batido de chuvinha, só pra ver tuas perninhas Ô, perninha do nosso, olha Pra dançar o São João, daquele jeitinho Vem, vem, vem! Roça de mil, roça meu filho, roça assim teu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça assim Seu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho, roça assim teu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça assim seu corpo em mim Eu tô bomba no São João Quando eu deslizei as mãos pelas tuas costas Agora vira Vi estrelas no salão, luas cheia de balão Seus alunos de fogueira me queimando de paixão Chão batido de chuvinha, só pra ver tuas perninhas Chão batido de chuvinha, só pra ver tuas perninhas Chão batido de chuvinha, só pra ver tuas perninhas Roça de milho, roça assim seu corpo em mim De quem me fez falsidade Toda minha desventura foi amar quem não me ama Tá lotado de amargura, o meu coração reclama O que mais me diminui é lembrar que já fui Da alta sociedade, pra hoje eu viver sozinho Triste igual o passarinho da gaiola da saudade Minha família comenta, por que vivo desse jeito? Minha mãe joia da venda, papai me exatoeira Minha mãe me reclamando e papai me abraçando Já vem da hora eu morrer, com o rosto ganhado em branco Me pego todo o canto, pra eu deixar de perder Passei uma agonia, perante aos meus velhos pais Fiz uma garantia, juro que não bebo mais Quando vejo os namorados, se beijando e agarrados Com aquilo eu me compro, a saudade dela vem Pego a lenda, meu bem, o jeito é beber de novo Minha vida é malvipida, por causa dessa mulher Assim vou levando a vida, até quando Deus quiser Quando vem anoitecendo, erro a cabeça dizendo Vendo que faça um favor, você que vem do além Traga a noite e se também, de quem já foi meu amor Triste de que se apaixona, quando eu me apaixonei Foi por causa dessa dona, que eu me engenderei Quando eu estou bebendo, minha mãe chega dizendo Vai pra casa, filho amado, saio pelas ruas tombando E o povo atrás gritando, eita homem apaixonado E o povo atrás gritando Eita cor no rapaz Vixe, ô Larissa Ferreira Ô meu filho Que forró é esse? É um forró macho escolente O Zé Que é o Zé Que é o Zé Que é o Zé Escô O suor do meio-dia A sopia da melodia Eu tento saciar Com o gole da cabaça Passa a sede, mas não passa O ginjo, o ginjo no ar O sol, o sol, esquenta a minha cabeça Vixe Maria, não me desce Também ia esquentar Com seus beijos minha vida E o subeijo da comida Que sobrou no jantar Oh, paixão Oh, minha filha Quer matar o ré, é? João O querosene da coruinha No feijão por cuja deu Pai, traz um vestido de chita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o Mateu Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Da mim, mestre com leite É do mundo, o parambu na safona Marquinhos, o parambu na guitarra Teatro, o parambu Os teclados Chega de mais uma das antiga Essa aqui é do catuaba Com amendoim Quem lembra dessa? Eita, pinhão Olha esse solinho Olha esse solinho Para todos os aniversariantes aqui presentes Essa aqui vai especialmente pra vocês Qual é o best? Hoje é o seu ano e vem Quem sabe canta, vai! Tipa Eita, coisa linda Por te conhecer Por ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa em homenagem A Angue e Rio Cadela Dedico todo amor que existe a você Neste dia especial em que você nasceu Nosso mundo não é no mesmo sem você Diz Feliz aniversário Que tudo Sua voz de vocês é mais bonita, vai! Continue com a extra paz É o seu Parabéns, lindo Obrigada Feliz aniversário, meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia nós chamamos Você é especial Em nossas vidas É o forró Mastro escondente Essa aqui é da nossa poetisa Rita de Cássia Eita, musicão Qual é o best? Quem gostou faz o que aí, pinhão? Galera de pinhão, galera de toda a região Polícia militar, todos os seguranças Abraço do forró Mastroes com leite Eu vou te levar Eu vou te levar Onde canto sábia Onde a lua nos espiga O olhar de menina Com cheiro do mar Vendo vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Só tem o amor, coração pra oferecer A natureza é minha casa Me deve ver Tudo pra ele e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Para a gente se banhar Pega peixe e tada junto E até vadiar Quando for de noite Nós acende o nosso amor Faz fogueira Não tem frio Pois hoje eu vou ver Sou caboclo no sertão Só tem o amor, coração pra oferecer A natureza é minha casa Me deve ver Tudo pra ele e você Quando for cedinho A passarada a cantar Vem o sol a lumeando Pra nos acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou caboclo no sertão Só tem o amor, coração pra oferecer A natureza é minha casa Me deve ver Tudo pra ele e você A natureza é minha casa Me deve ver Tudo pra ele e você A natureza é minha casa A natureza é minha casa Me deve ver Tudo pra ele e você Essa porração Isso é bastruz com leite, meu filho Oh, minha filha Oh, paixão É bastruz com leite Amar seus defeitos É minha amplitude Eu mudo de casa Caso você mude Me perna, use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corte Sem muitos cabelos Você faz moda Sem ser de poder Andes pulseiras E brincos Pra quê? Você usa joias Se a joia é você Eu tenho um beijo Mais uma vez E a outra pessoa Não me apaixona Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial Madeira é essência Mesmo com arte Ou artificial Não destrói o brilho Do que é natural Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi ontem Que seja amanhã Eu dasci seu homem Como o rei Seu fã Eu tenho medo De você mudar Que a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar Por essa galera Vou me apaixonar É o forró Mas não é school lady Quero saber O que sinto por você De onde vem tanto o que Eu mesmo sei por que Explicar essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei o que aconteceu Canta comigo E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chama pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar De viver Pra outro lugar Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar De viver É o forró Mas não é school lady É o forró Mas não é school lady De viver Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei o que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chama pra fugir com você Pra onde? Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Oxa, que gostoso, menino! Esse é o forró machucos com leite Galera do Centro de Beleza, toda bonita, aquele abração, beijão! E o tocador mandou, mandou 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 Eu já dancei em trevinho, em Olinda, em Salvador, foi a proxé Dancei forró na Paraíba, no Belém, foi o Meriguer Mas eu vi como é gostoso dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar Eu já dancei de todo jeito Já dancei de macha ré Já dancei com mulher macho Já dancei com Zé Mulher De todo jeito é gostoso Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Sai da ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E pra acabar a cantoria Eu que sou o tocador Vou dizer uma verdade Pluma tudo pro doutor De todo jeito é gostoso Dançar com o meu amor Foi tanto caco de púrpura como o outro Na cura da capa e a de barra de chave de mulher No meio da rua tava os braços de direita No meio do cão tava as pernas de raquete Em cima das telhas os cabelos de maria Na terra sobeu a casa tava os peitos de sapato Aí eu toquei tudo, encordei bem direitinho Fiz a rapariga mista, agora tudo louco Joga a bomba, Thiago Senna Essa não, foi um traque Esses traquezinhos são bons Joga mais Tadeu mix, Tadeu galvão aí na mesa de som Fazendo esse som maravilhoso Essa agora saiu, viu? Pode jogar a bomba lá no cabalé Que eu jogo com o cara da puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabalé Pra fazer outra coisa Joga a bomba lá no cabalé Que eu jogo com o cara da puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabalé Que eu jogo com o cara da puta pra fazer outra mulher Ei, essa é tua razão Ei, Arthur, César, na batela sua Estou no meu bem Hoje Ver como é rochado As calças As calças Vai jogar a bomba lá no cabalé Voou pra todo um canto, um pedaço de uma mulher Voou pra todo um canto, um pedaço de uma mulher Voou pra todo um canto, um pedaço de uma mulher Pro entrada do caco e me sonda voou do pé, tô do lado Da vó pra prear de barra linchada de mulher No meio da rua, tava o braço de Tereza No meiocutivo tava a perna de Raquel E se ela tаетia, os cabele uniquem mariana É a situação de ocaso, tava feito de sabão Aí eu juntei o tronço de mim direitinho Fica rapariga, vista agora o tanto povo tem que Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu juntei o caco,isson tá vazio da mulher Pode jogar bomba lá no cabaré Eu jogo cago com as putas, rapazinho, rapazinho Pode jogar bomba lá no cabaré Eu jogo cago com as putas, rapazinho, rapazinho Pode jogar bomba lá no cabaré Eu jogo cago com as putas, rapazinho, rapazinho Ô meninas! Oi! Eu jogo a bomba, eu jogo Joga! Então lasca, vai Tiago! Ave Maria! Mas jogaram-no no cabaré Voou pra todo canto um pedaço de mulher Jogaram-no no cabaré Voou pra todo canto um pedaço de mulher Foi tanto cacho de puta, não foi pra todo lado Já vamo pra penha de barra e chate de mulher No meio da rua tava o prazo de beleza No meio do rio dava as pernas de raquete E se mandasse perder os cabelos E maria do ferra, subiu o acaso Tá no peito desabando Aí eu juntei tudo, me colei bem direitinho Fiz uma rapariga vista, agora todo o homem quer Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu jogo o caco das putas pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu jogo o caco das putas pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu jogo o caco das putas pra fazer outra mulher Simbora, galera de pinhão! Sergipe! Isso é que é forró! Pode simbora, bastou, escovete! Galera de Natal, Rio Grande do Norte Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Vocês querem mais um desofrença? Quem quer mais um desofrença? Lerra do bracinho aí Vou passar a noite cantando prega pra vocês aqui Eu vou dizer assim aí Manda esse homem bora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem bora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o seu carinho Homem que te faz sofrer Mas é que fica sozinho Eu já estou sabendo Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte e não se cala Larga esse mala Vem ficar comigo Seja forte e não se cala Larga esse cara E vem ficar comigo Manda esse homem bora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem bora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Só quem gostou faz o quê? Larissa Ferreira Oh, mete o leite Ficou Vamos recordar meu fim Do fundo do balão pra você Eu não consigo viver sem fomor Mas dois com leite Vamos relembrar assim, ó Eu sou a flor do mamulento Ai, ai, apaixonei por um boneco E ele nego de se apaixonar E ele nego de se apaixonar E ele nego de se apaixonar Já estou com os derros Então na ja, apaixonei por um boneco Ele é nejo de se apaixonar, nejo de se apaixonar E ele é nejo de se apaixonar, e ele é nejo Se não te ato, eu não te ataro One, como juro eu vou me escoce違う Não tem sentido, eu me ensino um lingo Meu mamulingo Se não te ato, eu não te ataro Boneco, eu juro eu vou me escoce Não tem sentido, eu me ensino um lingo Meu mamulingo Diz, diz, e ele né pude se apaixonar Né pude se apaixonar E ele né pude se apaixonar E ele né pude se apaixonar Né pude se apaixonar E ele né pude se apaixonar E ele né pude se apaixonar Esse boneco ficou difícil, viu? Ô, Neto Leite! Um abração A doutor Robson Grande Médico Põe um opão no cabelo, faz o meu nomeia É noite de lua cheia, não quero mais nada Põe um perfume que me incendeia Faz de mim a sua ceia, pode é madrugada Nunca vi nada tão lindo quando o sol bronzeia O rosto de uma menina, o teu fruto de sereia A luz que vem de seus olhos é quem me clareia O amor dessa menina, pega fogo em mim, acendia Ai, ai, ai Ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe e a seu pai Por ter feito e ter guardado você todinha pra mim Ai, ai, ai Ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe e a seu pai Por ter feito e ter guardado você todinha pra mim Vamos te dar o pézinho do chão Que agora vai começar o arrasta-pé do forró Mais dois com leite Eita maravilha E é mais ou menos assim, ó Vai começar nossa fogueira Nosso balão vai incendiar Nosso balão vai, nosso balão vai, nosso balão vai estourar Nosso balão vai, nosso balão vai, nosso balão vai estourar Vai começar a brincadeira E nessa dança eu quero entrar E nessa dança, e nessa dança, o meu balão vai estourar E nessa dança, e nessa dança, o meu balão vai estourar Eu te faço, eu te toco essa Joga a mão pra cima, sai do chão Sai, sai! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mais dois, mais dois Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mais dois, mais dois, mais dois Conta a ti Chega pra cá, Mara Rodrigues Mais sucesso pra essa galera linda de pião Cadê os meus meninos sem juízo daqui? Tinha do sino nos declaros Mas eu tô com o menino pra lidar E sabe o que é que é que é que é Tem menino sem juízo, no calor do meu carinho Vem amar também Vem já na minha boca e trovar esse gostinho que ninguém mais tem Vem a chamega comigo Ao balanço da sanfona, vem dançar porró E pra onde quer que vá Não esqueça, meu amor, que você não está só E pra onde quer que vá Não esqueça, meu amor, nome dele é Tabel Riz Oi! E me deu todas as suas loucuras Quando foi embora e eu fui atrás Elevei todos os meus planos Mas não tive culpa Se te amei demais Só depois de tanto tempo Desse sofrimento Encontrei a paz Mas você se arrependeu E reconheceu que sem mim E a galera vai sonar mais e dizer Estou Que galera mais, hein? Não quero nem saber O que eu passei O que eu sofri por você Estou querendo O que eu passei Bem menino sem juízo Você também quer Estou querendo O teu amor Quero nem saber O que eu passei O que eu sofri por você Estou querendo O seu amor É o que eu passei Bem menino sem juízo E você também quer E eu chamei Comigo Com forró Com forró Mostra o escorrente Ale, o nome dela, hein? Beijo, meu amor Para onde? Ei, meu menino E o forró Tá bom ou não tá? Ô, paixão Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com afrontador De uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É pouco o amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram por mim E a dama da dor Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinha de novo Tive que sair Quero ouvir vocês Saí de que sair Muito vagamente Em uma boate Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome da minha mulher A porta longe da boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram por mim E a dama da dor Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinha de novo Tive que sair Saí de que jeito Se não sei o rumo Para onde for Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona azul Em pião Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A porta longe da boate azul Galera de pião Oh paixão Eu notei Tô notando Que vocês não gostam De sofrência aqui Não? Quem quer mais uma de sofrência Levante o braço aí Levante o bracinho aí Pode levantar Então me enganei Aí eu vou dizer pra vocês Mais ou menos assim Garçom Olhe pelo espelho A dama de perfeito Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para lançar Essa dama Já me pertenceu E o povo Fui eu Da separação E hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão E hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Vocês aí Vão! Sabem tudo, hein? Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Ou como nem me abraçar Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Ou como nem me abraçar Maria tá peneirando Maria tá peneirando Comer massa de mandioca Maria tá peneirando Maria tá peneirando Comer massa de mandioca Quem se casa com Maria Quem se casa com Maria Só vai comer Sai do chão, é Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca É um forró Mas luz com leite Tá, 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 tapioca Maria tá peneirando Maria tá peneirando Comer massa de mandioca Maria tá peneirando Maria tá peneirando Comer massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer Só vai comer Sai do chão Tá, tá, tapioca A mozinha lá em cima Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Rala, rala, mandioca Fude lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Maria pega peneira Pete pra lá e pra cá O peneira é gostoso Tô doido pra peneira Peneira Peneira, peneira Peneira, peneira O peneira É gostoso Tô doido pra peneira 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 de lá Peneira Peneira de cá Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá O peneira é gostoso Tô doido E nem espelho o sax Peneira de cá E quem gostou Levante a mãozinha Dá um gritinho Oh, Larissa Ferreira Deixa comigo na tua Vai quieto Vamos ouvir Essa aqui é pra matar a saudade Nemém esmero no sol É o forró Mastruz com leite E quem sabe pode soltar a voz comigo aí Peguei o voo das abracas e tive que partir Coração apertado, fugindo pra não desistir A vontade e coragem, tudo na contramão Não sabe como eu deixei o meu pequeno serdão A saudade me invade, me fazendo lembrar Da minha liberdade, de todos que eu deixei por lá Minha queijada e porrô Eu vi eu soltarear Meu cantinho, minha casa, minha rede e a balança Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Eu me sinto um pássaro sem poder voar Eu me sinto um pássaro sem poder voar Ai, me escuto ao longe O canto do sabiá Tudo é tão fácil Eu procuro a ilusão Não há nada que faça Eu esqueci meu cercão Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Que eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Eita, corrozão Pra matar a saudade Ô, Raquelzinha Essa é pra você, meu amor Vem! Mastro Escolete Vem! Show, show, show Quem quer mais forrão Faz barulho, aê! Ô, Neto Leite Chega pra cá, meu filho Eita, suringado gostoso de bom É o forró Mastro Escolete Mastro Escolete Uh! Otavio Mix Abraçou, meu irmão Vem! Puxa o Fala e me te vi E é o Ness O melhor forró do Brasil é aqui Então vamos dançar Sou cowboy, sou forrozeiro Sou vaqueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro Eu trago a todo o coração Deixei tudo nessa vida Para dançar meu forró Num calor de uma menina Quero ouvir vocês, agora vai! Gosto tanto dessa vida Gosto tudo o que acontece Vou pra forró, vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma bolhada Trago Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Sou cowboy, sou forrozeiro Sou vaqueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro Trago a mão no coração Deixei tudo nessa vida Para dançar meu forró Eu estou em peão E agora é assim, ó! Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma bolhada Trago Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma bolhada Trago Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Uh, pá! O parceiro! É! Macho isso com leite!